Essa moda é pra quem tem muita fé em Deus, gente. Soltava gritos de estremecer, o soldadinho religioso, orava ao Deus bondoso, sem o chefe saber. Um certo dia o seu comandante ficou sabendo do que acontecia, que o soldadinho só falava em Deus, isso pra ele era rebeldia. Foi intimado a ir em sua sala, com arrogância o superior dizia, sou eu que mando nesse pelotão e sua religião é pura fantasia. O comandante disse ao soldadinho, com a intenção de lhe humilhar, tá vendo aquele caminhão no pátio, que há muito tempo está sem funcionar. Sei que você não sabe dirigir, peça a seu Deus pra lhe ensinar. Se dirigir aquele caminhão, vou me ajoelhar ao chão e a seu Deus adorar. O soldadinho entrou na gabine, orientado pelo seu senhor, deu uma volta em todo o quarteirão, voltou e disse ao seu superior, O caminhão precisa de uns reparos, posso fazer isso para o senhor. O comandante se ajoelhou ao chão e a Deus pediu perdão, dizendo o caminhão está sem motor. O comandante se ajoelhou ao chão e a Deus pediu perdão,